Os preços da gasolina e do etanol não variam muito nos postos de Goiânia. Tá caro pra todo lado. Mas basta o motorista rodar um pouco mais e chegar numa rodovia pra abastecer pagando bem menos. E essa diferença deixa o motorista intrigado. Por que o combustível na estrada tá mais barato? Não é de hoje que quem roda pelas rodovias percebeu que o preço de alguns combustíveis é bem mais em conta. Basta sair de Goiânia que já é possível notar a grande diferença nos preços da gasolina e do etanol em vários postos. Nesse aqui, na BR-153, praticamente dentro da capital, a gasolina está sendo vendida a R$ 5,19 o litro. Já o etanol está a R$ 3,89 o litro. Segundo o presidente do Sindiposto, os postos às margens das rodovias usam essa estratégia de vender mais barato para atrair a atenção do consumidor, que na hora de viajar, por exemplo, acaba deixando pra abastecer na estrada. Normalmente, esse consumidor abasteceria seu carro antes de sair, né, pra poder completar sua viagem. Principalmente viagens que o carro dele tem autonomia. E, normalmente, se não tivesse um preço mais atrativo nessas rodovias, em saídas de grandes cidades, esses carros não abasteceriam no meio do caminho. Eles optariam pra abastecer na cidade. E basta apenas sair dos grandes centros pra encontrar a gasolina numa diferença gigante. Esse posto aqui, por exemplo, próximo de Hidrolândia, a gasolina hoje está sendo vendida a R$ 4,99. E tanto faz ser a comum ou a aditivada. E isso, na hora de encher o tanque, faz uma grande diferença. Se comparado ao preço da gasolina, por exemplo, em Goiânia, que está sendo vendido a mais de R$ 5,70 o litro. O mesmo preço é encontrado nesse outro posto, que fica próximo a Anápolis. Para muitos motoristas, cada centavo de economia faz a diferença. E, às vezes, vale a pena rodar um pouco mais e abastecer numa rodovia. Compensa e muito. Sempre aqui, principalmente esses postos de beira de estrada margeando as cidades, são muito mais em conta o combustível. Pode encher o tanque, vale a pena. Vale, e como vale? Vou encher agora bem pra roça. Pode fazer uma pesquisa que os preços são bem mais em conta. O presidente do Sindiposto reconhece a vantagem de abastecer nesses postos. Essa é a grande vantagem que a gente prega muito dos preços serem livres e de ter uma livre concorrência. É um benefício que tem para o consumidor e ele tem que estar atento a essas peculiaridades de cada segmento, de cada posto, para que ele possa escolher aquele posto que realmente ainda compense mais abastecer. Pois a gente devia todo mundo ir abastecer nos postos da estrada e boicotar os da cidade, porque não tem nada que funcione mais do que pressão do consumidor.